Gente, que cheirinho bom de almoço, hein? Pelo cheiro já deve estar até pronto. Mas cadê a cozinha, ó? Tá perigona queimar. Ai, dona Jô, não tô gostando dessa fase dela agora, sabia? Esquisita. Por quê? Ai, desde que ela começou a tratar do psicológico dos outros, ela esqueceu de tratar do psicológico da gente, né? Bom dia, Brasil. Bom dia, meu meio. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, né, comadre? Gente, quem apagou meu fogo? Comadre, eu não sei quem apagou teu fogo. Eu sou uma intimidade, eu sou cheio de homem bom pra apagar teu fogo. Não fui eu. Será que apagou o fogo dela? Não faço ideia. Eu tô falando do fogão, tá? Eu só fui aqui na horta pegar um louro. Bicha safada. Deixar a comida no fogo, foi lá pra fora da internet pra pegar louro na internet. Não, eu fui na horta pegar louro, folha de louro. Esse louro da internet é só mais tarde. Perdi nada. É a folha. É a folha que ela foi pegar. Folha? É a folha. Mas você tá muita voada. Mas também cada dia você bota um novinho dentro de casa lá dentro do seu quarto, tá com fogo danado da chovelha. Que nossa senhora, entendeu? Tá com fogo danado. Eu falei, vai largar a comida, vai pegar fogo em tudo. Deus me livre. Não, pelo amor de Deus. Não, calma, Cubá. Esse rango sai ou não sai? Não, ele vai sair. Tá atrasado, tá? Que eu tenho que botar as quentinhas pra rua ainda. Ai, gente, vai demorar muito. Então eu vou fazer um misto quente. Toma, tá aqui, ó. Faz. Não, mãe. O que é isso aqui, gente? Como é que usa esse troço aqui da época dos incas? Verginando, larga isso pra lá. Vamos falar de carnaval. Vamos falar de carnaval, sim. Verginando tá muito criativo pro carnaval? Porque aqui na casa ele não sabe nem fazer o hobby, viu? Meu amor, eu tô focada no carnaval. A minha etapa de concierto foi apenas uma coisa temporária, entendeu? Ah, temporário que dura 12 anos. Não deixa de ser temporário.